O cara tá na ponte, 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 o cara tá na ponte. Já voltamos aqui pro Broken Names no Fear, ó. Tem um Nego lá, ó, ó. O cara tá vindo pra cá, ele tá olhando pra cá, hein. Eu vi, eu vi, eu vi. Tô com um flash explosivo aqui, mano. Calma aí, galera. Vamos lá. Hoje não é... Vai ter o Royal, não. Tá lá na ponte, né? É porque não renderiza direito, tá ligado? Mais pra baixo. Onde é que vocês estão? Tô aqui, tá? Tô à frente. Se eu não me engano, eu tô no G5. Eu tô olhando aqui pros lados pra ver se não tem mais ninguém de onde. Às vezes é trap, né? Fica um ali distraindo e um aqui do lado, né? Vai saber. Mas matei. Matei. Matou? Matei. Matei. Não vai lá, não. Não vai lá, não. O carro tá parado. Ó, eu tô vendo o tiro vindo do carro, hein. É, o cara vai ter que ir lá no carro pegar a parada dele, velho. Ó, o cara vai parar do lado, hein. O cara vai parar do lado pra pegar o drop, hein. Dá tiro no carro, dá tiro no carro, dá tiro no carro. Eu não tenho, eu não tenho arma pra atirar, não, cara. Ó, deu um tiro no carro, mano. Ó, o carro fumaçou. Fumaçou. Ah, 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 ah. De onde tá vendo esse tiro? É o Dricks, é o Dricks, é o Dricks, é o Dricks. Eu vou lá, vou lá. Também vou. Vamos lá. Também vou. Vamos lá. Vamos lá, silêncio. Desci aqui, hein. Mano, fechou a porta, mano. Na hora que eu desci da base, fiquei tired. Não, mas eu nem abriu o banho querendo comer teu bumbum, mano. Ah, não, mano. Cara, eu gastei munição pra cacete à toa, velho. De bobeira. É porque tem lugar que não renderiza o player. Beleza. Tem lugar que não renderiza o player. Então eu tava falando, porra, tá pegando ou não tá pegando. Ficou de noite, mano. Ah, boatos. A última vez que eu li é pra ser terça-feira, uai. Nossa, o tanto de munição de 12 que esse cara tinha, mano. Esse cara tinha munição pra caralho. E é de... Opa, vai dar pra explodir alguma coisa, hein. Calça azul? Era Coreia? Coreia é número 1. Era Coreia, mano. Vê se tem alguma coisa que você quer aí, silêncio. Vê lá. Me dá um coverzinho aí. Show de bola, velho. Show de bola. Nossa, o cara tinha coisa... Spark plug aqui, ó. Pega aí, velho. Pega tudo aí. O cara tinha coisa pra caralho, mano. Eu tô com... O cara tinha 12. Mano, agora eu tô com 40 balas de 12, velho. Ah, é? Pra você ter ideia. Pra mim só tem... Só tem porcaria aí pra mim, cara. Não, vê o que você quer aí, cara. Ah, o Johnny... Eu peguei a munição, eu peguei tudo, mano. Na base aqui eu te dou um dado. Então, se de repente você quiser me dar bala de 12, eu tenho a 12 aí na base. Lógico, velho. Lógico. Bom, galera. Então, nem teve intro, né? Como vocês sabem aí, a gente tá planejando de ficar de dia aqui pra poder começar a gravar aqui um episódio aqui no Broken Lens pra vocês. Talvez esse sim seja o último ou não, a gente não sabe mais também porque cada hora Daybreak fala que vai ser o hype e não é. Então, a gente tá até meio... Sorte que já começou com a ação, né, cara? É porque a Daybreak tá preparando um patch muito grande, galera. Vai ter meclina, vai ter chuva. É, era 2 gigas e depois teve mais um de 1,5. Então, provavelmente a galera vai ter que fazer o upgrade de mais 1,5. Então, vai vir uma coisa muito monstra mesmo. Eu mostrei um vídeo que estavam fazendo uma base militar. Eles terminaram a base militar. Tá cheio de cabana lá agora, tá cheio de coisa. Então, os caras estão trabalhando e trabalhando pesado em cima do jogo. A gente já começou gravando na ação porque passou aquele carro. Então, a gente falou, não, vamos gravar, vamos gravar. Começamos a gravar e ficou de noite. A gente não grava de noite porque vocês gostam que fica clarinho, bonitinho, né? Então, fica uma porcaria. Mas vai ficar da hora, Excelência. Vai ficar bem da hora. Eu tô com Night Vision. Então, galera, eu vou dar uma cortadinha aqui pra esperar o dia porque de noite é meio complicado, né? Vamos, vamos esperar o dia. Vem cá, Excelência, pra te dar bala. Vem cá, vem cá. Bom, galera, a gente já voltou aqui. Tem um pentelho aqui embaixo da nossa base. O cara tá querendo armar uma arapuca, mano! E, cara, hoje a gente vai causar no servidor, né, Excelência? Espero que sim, galera. A gente tá com umas bombas aqui, vamos sair botando bombas, vamos fazer o que diabo der. Ó, peraí, eu vou pular lá, mano. Para com isso, seu doido. Isso não fui eu. Vê de onde? Acho que eu matei. Acho que eu matei embaixo da ponte. Ah, vai lá, vai lá. Tem sim. Ah, eu vou lá, mano. Tirei embaixo, não sei, eu tirei embaixo da pontizinha. Abra a porta aí, abre a porta aí, abre a porta aí. Suiu. Qual dela? Tem ninguém aqui não. Abra a porta aí, mariquinha. E eu saindo no peito, né, mano? Nem viste a mina, cara. Ai, meu Deus do céu. Vamos pegar o carango, então, e dar um rolê? Bora. Vamos lá, de simbora. Drix, vamos embora, a gente vai pegar o carango aqui, mano. Tá cheirando o saco queimado aqui, mano. Estamos usando Morte Branca até hoje, galera. Vocês acreditam ou não? Vamos embora. Vamos embora. Escuta. Abre a porta aí, viado. Funciona dentro do carro? Funciona. 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 Entra lá, Drix. Ah, era zumbi que tava mexendo lá fora. Era zumbi, era zumbi. Mas tem um saquinho ali, velho. Tu matou. Olha o saquinho do cara ali, ó. Eu tava brincando com o Army, cara. Chamando ele de cebolinha, né, velho? Porque ele troca o R pelo L, né? E vice-versa. Prédio, ele fala plédio. Ô, Arma, é tudo zoeiro, tá, cara? Um abraço pra você. Mentira, mano, meu querido. O Johnny não perdoa, rapaz. Ah, mas aqui, o... Dos gringos fui eu que zoei. Agora o das flechas não fui eu, não. O cara falou. Ah, é só pegar uma flecha. Aí o Johnny falou assim, o quê? Um flecha? Aí fudeu. Cada partida é um flecha. É, cada faxina é um flecha. Cada faxina é um flecha. Ah, agora no ponto já conhecido, né, velho? Que sempre tem player e tal. Não tá aparecendo um zumbi não, cara. É zumbi, sim. Tá muito parado, velho. Carro na direção e tudo, o cara vai ficar paradinho. Isso assim foi meio besta. É. O cara viu o carro com a gente agora, falou, ai, fudeu, os caras vão passar o saco na minha cara. Ah, essas bases aí a gente explodiu. Até aproveitar, cara, e dar um aviso. Eu não gosto de ficar dando aviso em vídeo, mas é o seguinte, galera. O vídeo que eu soltei teaser do cheiro de saco no ar, a gente fez uma bagunça do caramba. Explodimos aquela base ali da direita. Aí vieram os caras do Morte Branca. A gente matou os caras do Morte Branca. Aí voou flecha explosiva. Foi uma zoeira danada. Foi um puta de um vídeo. Só que eu vacilei aqui. O animalzão apagou o vídeo sem renderizar. Então peço desculpa, mas eu já preparei outras coisinhas pra vocês. Seguinte. Chegando em Desoto aqui, ô Excelência, vamos arregaçar, hein? Vamos arregaçar, malandro. Vamos, mano. Bora arregaçar os gringos ali na cabana. É. Vamos lá pegar os gringos na cabana. O Garrett hoje tá caladão, velho. Tá com os carinhas, meu Deus. É, ué. É verdade, né, cara? Tem biofúio, porra. Taca ali em pau, Johnny. Ah, acelera, viadão. Taca ali em pau, porque taca ali em saca com o Morte Branca. Sacanagem, mano. Ô, Morte Branca, na hora que der o wipe do server aí, muda de nick, hein? Senão você não vai conseguir jogar mais não, filho. Cara, tudo vão querer te matar pra ver o cheiro de saco e tal. E mesmo que você tá longe, dá pra sentir o cheiro. Todo mundo vai te encontrar. Sabe qual vai ser o novo nick dele? Hã? Death Bag. Ai, caraca, cara. Ou então white bag, né? Eu não vou mudar meu nick, agora é white bag. É, mano, muda pra saco branco, mano. É, o saco branco, mano. Vai ser da hora. Ai, fodeu. Tá dirigindo? Não, sou eu que tô dirigindo. Estamos te ouvindo, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Alô, seu joviado! É, começa a dar um monte de tiro no carro naquele dia. Brá, 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 brá. Não sabe onde que vai, velho. Dois segundos explode o carro. Igual no teaser lá. Cada um dá um tiro de sniper no cara. Todo mundo se junta e vira um meteorador de sniper, né, velho? E cada tiro eu acho que é 25%, velho. Arregaça, cara. Quatro tiros explode, exatamente. Nossa, comecei matemática. Só que a galera deu uns 10, né? Porque o nego errou tiro pra cacete, velho. Ah, eu vi. Pô, todo mundo atira. Só viu o Johnny acertando tiro. O quê? Player? Ah, é o Garrett aqui pulando. Ah, o Garrett. É, sim. João, por que o Garrett desceu do carro? Saiu do carro e ficou pulando, né, mano? Ó. Cadê os meninos lá? Aqui não é morte branca, né? Aqui é o... Lion King, velho. Lion King, né? Ó os caras, velho. Quiseram botar uma base igual a nossa, velho. O quê, o quê, o quê, o quê, rapaz? É, tem ninguém aqui não, velho. Lá, a cabana. É. Oh, oh, oh. Será que vai? Ah, não. Ih! Não, de olho. Cara doido, mano. Ficou voltar lá na represa pra dar aquele salto magnífico com o carro, cara. Ó. Ó, opa. Deixa eu usar mais umas bandagens aqui, rapidão. Pleasant tá aí na frente, mano. Aqui é Pleasant? Aqui é Pleasant. É Pleasant. Pleasant. Tem base ali. Duvido você entrar em Pleasant vendendo pamonha. Duvido. Ah, isso é mole pra nós. Ó, vamos pra delegacia então, hein? Só porque a Serenha você duvidou. Não, mas não foi delegacia. Eu falei Pleasant. Não, vai entrar em Pleasant vendendo pamonha e a gente ainda vai pra delegacia ainda, velho. É, foi. Pra ferrar mesmo com o bagulho. Cachoeira. Ai, fui. Aqui não. Aqui não é cidade ainda, calma. É, a ponte tá aqui na frente, mano. Na frente, né. Ah, pô. Já tá nos carrinhos já, que não dá scrap metal, só dá tecido. É, de crer. Esse carro maldito, né, velho. Opa, vamos explodir essa shock aqui? Acho que não, não. Não, vamos... Ó, dois players lá na frente. É zumbi, mano. Sua esquerda. Não, é player. É zumbi, cara. É zumbi, velho. Tem certeza? Absoluta, velho. Cara, tem um monte de isquinho preto lá, mano. É zumbi que vai ser a porta de madeira. Tem uns 500 isquinho preto. Mano, deixa chegar esse carro pra frente que vai dar bosta. Pera aí. É porta de metal, não vai dar. É de metal? Tem seis. Seis não vai não, né? Nem ferrado. Vamos embora. Diminuir o dano de tudo, mano. Alô, dona de casa. Olha a pavoia. Pavoia fresquinha. Alô, come on, friendly. Venha, venha, venha saborar, saborar. Venha saborear a deliciosa pavoia. Vá, venha, pavoia de piracicaba. Alô, come on, friendly. Tem nego ali. Eu vi saquinho. Vamos correr. Vamos fazer um reconhecimento. Depois a gente volta, mano. Vamos para a delegacia. Estou só fazendo reconhecimento. Zip, Zip, Zip direito. Aonde, aonde? Eu não vi. Direita, mano. Foi para a esquerda. Calma, eu estou virando o carro malacabado. Ah, é? Cadê? Na rua, na rua. Caralho, eu não estou vendo, mano. Ah, não, não estou vendo. Acho que agora eu vi. Lá no carrinho, olha a frente. Estava aqui. Também vi, também vi, também vi. Ó, passou aqui, ó. Atropelou o zumbi. Olha, ele passou, ele passou. Tenta achar, tenta achar. Olha, lá na frente. Olha, lá na frente, lá na frente. Mete bala, hein. Mete bala, mete bala, mete bala. Estou vendo mais ou menos, cara. Olha, play, play, play. É carro? Alô, 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 alô. Come on, I'm friendly. Mete bala. Não, caralho. Vocês morreram? Não, não. O que é isso? Só destruí, destruí. Caralho. Olha o carro do carro, velho. Só soprou pó, velho. Tirei um barco de sniper no carro. Caralho, cara. Dei uma frecha explosiva. Já estava fumaçando. Sim. Vamos entrar aqui, ó. Foi dois tiros só. Cara, eu só vi um, cara. Os caras aqui estão pró no sniper, hein, velho. É. Você é louco, chueira. Eu só vi um tiro, mano.